Cheio desgraçado, eu devia te bondardear Vai, você fica na sua, fica na sua, só vai levar uma confetada Ordem, ordem do tribunal Ordem, o escambau, essa África do Sul está me processando judicialmente Isso é antissemitismo Israel, com todo respeito, acho que nem você sabe o que é antissemita Ser antissemita é ter ódio de judeus, e sua religião não tem nada a ver com isso Até porque sempre teve judeus em filasteno antes de Israel e todo mundo conviveu de boa, até que... Cala a boca! Aham, está vendo? No flagra! Realmente o processo diz que Israel vem fazer uma total varredura em civis que não tem nada a ver com o conflito. É, punição coletiva é crime, sabia? Mas, o Hamas... Pelo amor de Deus, ninguém está defendendo o Hamas. Estamos dizendo que não tem porquê você punir pessoas que não tem nada a ver com isso. E pelo que eu estou vendo, morreram mais civis palestinos do que membros do Hamas. Isso é mentira! Eu jamais faria alguma coisa com um civil palestino! Oh, that's not true, ya bloody lawyer! As minhas câmeras flagraram você acertando um civil palestino sob bandeira branca! Reino Unido, até você! Isso sem falar que 60% dos mortos por ataques aéreos são todos civis! O quê? Quem disse isso? Ah, segundo estudos israelenses... Ah, você mesmo! Bom, israeles, o caso ainda está sendo julgado! Mas até lá eu declaro ser sua obrigação proteger os civis palestinos! Proteger! Oh, finalmente! É a primeira vitória de muitas! Ah, então é isso, não é? Todos vocês resolveram se voltar contra mim! Não todos! Eu defenderão Israel se necessário for! É sério? Alemanha querendo me defender? Ok, isso nem eu esperava! O especialista em genocídio defendendo genocida! Especialista? E para! Não é pra tanto! Não! O sujo defendendo o mal lavado, hein? Pois se a Alemanha resolver intervir, eu também entrarei na briga! Ah, é na mídia? Acha mesmo que eu errei esquecer do seu genocídio contra hereros e namacuás? Que você mesmo reconheceu! Ah, é... Agora quer defender o genocídio contra palestinos? Você não aprende nunca! Eu estou tentando fazer diferente! Estou fazendo a coisa certa! Se isso é certo, não quero nem ver o que eu errei. Você sempre cometeu crimes e pediu desculpas anos depois! O que pretende fazer agora? Pedir perdão novamente daqui a cem anos! Oh! Essa Namíbia tem poder de ver o futuro? Como isso é possível? Estados Unidos! E você? Vai ficar aí sem me defender? Eu estou em perigo! Ah, sorry, Srio! Eu também estou em perigo! Estou prestes a ser atacado! O quê? Por quê? Quem vai te atacar? My worst enemy! O único que pode causar problemas de verdade! O único capaz de destruir de fato o meu país! O mesmo! O mesmo! O mesmo! O mesmo! Legenda Adriana Zanotto